E o vídeo novo Pai, cuidado com o Grimace Shake Eu já perdi, cuidado pra você não perder Não cara, calma, eu vou conseguir vir achar as peças Não, eu caí no Grimace Shake Ah cara, quer saber, se fosse na vida real, nós iríamos ganhar todas, cara É, tudo, tudo E seria uma boa brincadeira entre eu e o Lucas com o Grimace Shake É pai, eu ia ganhar fácil, que eu sou muito bom em encontrar coisas Ah, vamos ir pra sala, a gente não tá conseguindo passar mesmo Vamos ver um vídeo do Lucas Vasconcelos, né? Chiquinho Ó, tá bom, perdemos, perdemos o jogo Ainda bem que eu caí no Milkshake, mas não fui pego pelo Grimace Shake Da hora, vamos ver algum jogo do Lucas Vasconcelos Jogo não, ele tá me machucando Tá aí Lucas, deixa que eu vou escolher o vídeo Não, é o vídeo Por quê? Eu escolho, eu escolho Ah, então beleza, então vamos lá, cara Coloca aquele vídeo dos dinossauros Uai, que isso? Que isso? Mas isso aí não é vídeo nosso, não Ah, o Grimace Shake Ah, 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 ah Vocês ligaram a TV no horário certo Porque agora vocês têm uma missão de achar todos os balões roxos E quem conseguir pegar mais balões representando o meu Milkshake Vai ganhar É sério? Sério? Sério isso? Temos que achar todos os balões do Grimace Shake? Pera aí Eu conheço essa brincadeira, é cada um por si, tá? Tá valendo o lote inteiro, cara O lote inteiro pode ser, pode ter mais longe de comer um Milkshake Eu vou comer, eu vou procurar na sala primeiro Eu também É cada um por si Deixa eu começar a procurar, galera Tem que guardar os pedaços pra contar quem achou E me dá um pedacinho Tá bom O Lucas achou um balão já Agora eu tenho que achar os outros Pode ser que esteja nas gavetas Peraí, na gaveta é pequeno Ó, não, você tá caçando no mesmo lugar que eu tô caçando Não, aqui não tem Não tem Será? Aqui na cortina Não? Será que apareceu algum no escritório? Não Não Não, não tem, cara Na área de serviço Não tem Aqui Achei Me enganou Esse aqui vale também, ué Não, não O que? O balão tava atrás dele Dois balões Deixa eu retirar esse monte de roupa aqui Cara, dois balões, já eu não achei nenhum Brincadeira Eu tô ganhada Gente, pelo jeito, não tem nem Peraí O Lucas já achou dois Um pra mim Um pra mim Ó, dois pro Lucas e um pra mim Já tá fora de empatão com ele Nossa, tá montado que não tem nada Ó, vou guardar os pedaços Vou somar depois Um balão pra mim Pra brincar Ó, já sei Aqui dentro de casa parece que acabaram os balões Eu vou descer agora Mas não tô falando É estratégia Ele vai querer ir atrás de mim Eu vou descer Ah, eu vou ir atrás de você Não, pode Eu vou ir a cada um por si, cara Vamos lá Vamos procurar Se você encontrar balões, fala pra mim Não, não tá valendo No caso aqui não tá valendo Tá de frente, senhora? Tá de trancado? Tá de trancado? Tá de trancado? Lota a porta Cafunhé Vem cá da minha, Guira Deixa eu ver Pode ser que aqui dentro tem mais Ó Gente Dentro do banheiro Não tem mais Achei Cadê? Achou mais Ah Não Sai Não O Lucas já achou três balões E eu achei só um Até agora, cara Não 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 É meu É meu Sai É meu Achei Não Tá de novo Mais um 3 a 2 Vai dar uma Com quem que ficou esse balão? Meu Ah não, cara Eu vi Tá de novo 4 a 3 Bora, deve ter mais aqui no escritório, galera Ok Só pode ver se sabe O que é que é o balão? É 3 É, aqui tem mais uma Opa Não Achei Estalei Estalei Ah Ó Vamos descer lá embaixo Aqui não tem mais Então você já estourou 5 Achei Estou brincando Será que O Lucas já estourou 6 Estou na 4 5 balões? 5 5 Eu estourei 3 Não foi? Foi 3 Então beleza Vamos continuar Vamos descer, galera Vamos descer Vou em baixo Gente, nossa, essa bagunça aqui Tem alguém, cara? Eu estou ali, gente Oh Vem da jaradeira, cara Qualquer lugar pode ter balão Oh, 3 5 a 3 5 a 3 Aqui, pelo jeito, não é nenhum, não Não, essa bagunça aqui Vamos achar nada Vamos procurar lá atrás Achei Estalei Vamos lá, gente É meu, é meu Pode me dar Ah, não Brincadeira Ah, não Ah, não Ah, não Achei um Pode brincar Pode filmar aqui, ó Já achei Já achei O Lucas está com 7 Eu estou com 4 agora Ai, rapaz Quer, quer você Eu quero, vai ficar Ó, tem um ali dentro da piscina Mentira Vamos lá, gente O Lucas estourou 7 balões Eu estourei 4, cara Eu tenho que achar mais balões do que ele Deixa eu olhar Aqui, ele está procurando Peraí Aqui não tem mais nenhum Deixa eu ver Querida churrasqueira Pode ser que tenha algum aqui Não tem, não tem Ih Tem, viu? Não Ah, olha aqui Olha aqui Não vem Não vem Se 7 a 5 Ele não viu o balão ali por cima E eu vi Qualquer lugar, galera Pode ser estratégia Garagem Não valeu Ah, não tem mais Não tem mais Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Errou 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 o balão Ó, o Lucas estourou Entrou hoje Não Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai, ai Eu não tenho mais 9 a 3 Ah, já perdi já 9 a 6 Já perdi já Não consegui encontrar mais o balão aqui não, mãe O Lucas tá com o olho de área Deixa eu olhar aqui embaixo Não tem O Lucas tá com o olho de área Só pode ter dado aqui, ó Encontrei ali Tá dentro do carro É, cara É, cara É, cara Não consegui sentir Relaxou Dendo o porta-mala Pode ter também Só eu desenho a minha Só eu desenho a minha Só eu desenho a minha Corre pra câmera Corre pra câmera Tá todo Não Nem no Já sei Tem um outro escudo ali Pode ter Pode ter Pode ter por aqui É brincadeira Mentira O valor não afunda É E agora Qual vai ser o resultado Se eu tiver perdido Ah, você tem mais Lucas, você foi o campeão Ah, eu ganhei Como assim O Lucas vencei E eu O que vai acontecer Eu tô me sentindo meio Rocho Não Não Pai Oh, não Meu pai sumiu Ah, agora eu vou ter que jogar o jogo do Climace Shake Pra poder trazer ele de volta Gente Lembra-se Lá no canal Família Bugiganga Vai ter eu salvando meu pai Então vai lá Corre lá pra ver Ah, gente Se inscreve no canal E deixa o like Tchau